Tô zoando, mano Os caras de que é free party, velho Tem caverna Tapete B tá limpo Tem meio Tudo A e meio Tem um tapete Tapete tá limpo, tá limpo Tá limpo, tá limpo Tá limpo, tá limpo Meio, meio Deploying decoy Tá limpo, tá limpo Meio o aparente, né? Tá limpo Tá limpo Tá limpo Vou ir no mercado Meio o aparente Tá limpo Mas, eu não sei Eu não sei No mercado Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tô limpo Tô limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Terroristas win!